Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ninha Campos, sou destradora de cães desde 2005 e você está no canal da Cão em Foco Educação Canina e hoje nós vamos falar sobre uma das raças de gato mais populares do Brasil siameses você tem algum? você gosta? você acha bonito? comenta aqui pra eu saber se você tem alguma dúvida, principalmente sobre comportamento de gatos eu estou fazendo constantemente vídeos sobre gatos e conforme vocês fazem a pergunta aqui eu consigo redirecionar o canal, ok? então é isso, solta a vinheta! um dos gatos mais populares do Brasil a raça siamesa é uma das mais antigas do mundo se originou no antigo Sião, atual Tailândia e foram companheiros de muitos membros da realeza uma curiosidade é que foram descritos e representados no Catbook Poems um manuscrito escrito na cidade de Ayudra as ilustrações no manuscrito mostram claramente os gatos com corpos e pernas finas e com a mesma coloração da raça o livro descreve esses gatos como tendo olhos vermelhos possivelmente porque os olhos da raça realmente ficam vermelhos quando refletem a luz não se sabe com certeza quando o siameis foi importado para a Grã-Bretanha no entanto, gatos siameses foram exibidos em 1871 na primeira exibição de gatos do estilo de hoje em Siderham no Palácio de Cristal de Londres a primeira norma britânica descreveu o siameis como um gato de tamanho médio admirável e pesado não mostra massa já que isso lhe tira a admirada aparência esbelta também se distingue por uma dobra no rato o siameis migrou para a América no início dos anos 1900 quando os gatos começaram a aparecer em exposições americanas logo se tornou a raça de gato de pelo curto mais popular na América se você não for fã de miados definitivamente esse gato não é para você pois ele quer ser ouvido por você e por seus vizinhos se você fingir que não escuta, não tem problema ele falará sozinho eternamente com miados expressivos e altos numa linda cantoria que poderá ser ouvida pelos vizinhos dos seus vizinhos também são muito dependentes precisam de atenção e afeto não gostam de ficar sozinhos por longos períodos e seguem os donos por todo lado seu comportamento pode ser imprevisível os siameis tem fama de se comportar de formas variadas às vezes ele fica agitado, às vezes ele está calmo às vezes ele está apegado, às vezes ele fica indiferente o dono precisa ter paciência nessas situações e prestar muita atenção para descobrir quando a mudança de comportamento do gato pode ser uma doença ou não eles tem bastante energia e gostam muito de brincar são ótimos caçadores, gostam de correr, escalar e se esconder capriche no enriquecimento ambiental para os seus gatos disponibilize brinquedos, arranhadores e prateleiras altas para que ele possa subir e ver o mundo do alto acostume seus siameis com pessoas e outros animais desde pilhote apesar deles costumarem ser muito sociáveis a socialização é sempre importante porque ajuda muito o gato a lidar com essas situações estressantes eles são ótimos companheiros para a família, crianças e outros animais inclusive ter mais um animal na casa além dos siameis é muito indicado para que possam fazer companhia um ao outro, seja gato, seja outro cachorro na saúde os siameis são bem saudáveis, apresentam poucos problemas de saúde ao longo da vida as doenças que podem atingir a raça são em especial respiratórias como asma e doença brônquica também as cardíacas como estenose aórtica o siameis também pode sofrer de amiloidose e vitíligo que não gera nenhum problema no animal além da aparência estética de qualquer forma, leve seu gatinho ao veterinário uma ou duas vezes por ano para exames de rotina e monitoramento da saúde é a melhor forma de identificar problemas com antecedência e evitar muito sofrimento tanto do gato quanto da família também é indicado a escovação semanal para retirada dos pelos mortos pois como eles se lambem muito eles tendem a engolir esses pelos e formar bolas de pelos no organismo o que pode gerar constantes vômitos quando for adquirir o seu filhote de siameis evite comprar em pet shops ou feirinhas ou internet principalmente que não permite que você vá até o gatinho conhecer o local sempre vá conhecer porque você pode se arriscar a comprar um filhote de fábrica de filhotes essas fábricas maltratam os animais criam eles em gaiolas em péssimas condições a gente já viu vários exemplos na internet, na televisão, no jornal sobre essas situações aonde abusam da saúde do animal e você pode estar se arriscando a pegar um pet com problemas de saúde e comportamentais graves então sempre vá até o gatinho faça uma entrevista com os donos do gatinho converse, tire suas dúvidas conheça todos os exemplares veja histórico de saúde pergunta como que eles monitoram tudo como que eles cuidam dos animais faça isso que você vai fazer o melhor para você e para sua família e para o animal também então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado quero saber sobre o seu gato conta aqui pra gente como é seu seamei se você gosta, se você quer um não deixem de se inscrever no canal curte o vídeo siga a gente nas nossas redes sociais avisando que no meu instagram quando chegarmos a 5 mil seguidores eu vou fazer um sorteio muito legal, muito bacana então participa, vai lá, segue a gente e é isso pessoal até a próxima um grande beijo e tchau e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.